Então, vamos entender essa parada aqui. Olha aqui, os braços dos rios. Isso aqui, tudo braço de rio, tudo aterrado, tudo aterrado. E essa outra área ali, tudo dragado, tudo morto. O que é que eu vou fazer aqui no porto de Swap pra comer? Que eu não chego aqui no braço do rio pra reprodução, ou se eu entrar aqui não tem porcaria nenhuma, aqui tá tudo dragado, tudo destruído. Olhando pra esse litoral, Swap tem águas profundas até a entrada dos rios, que tá tudo aterrado. Então, dá pra ver, tá tudo branco aqui, água profunda. Só que aqui pro lado de porto, a gente vê essa área em azul, são águas mais rasas. E aí, a gente subindo aqui, temos Gaibu, Paiva, que tem as águas mais fundas também. Só que tem uma faixa, vocês estão vendo ali de azul escuro, né, que são águas mais rasas, que é um pouco mais difícil pra eu chegar. Só que olha aqui, essa parte aqui é piedade, e eu vou colocar de preto, boa viagem. Vocês estão vendo essa faixa azul, perto da praia? O que tá aí de azul é água rasa, então tudo isso aqui de azul, água rasinha. Entendeu? No máximo você vai encontrar um primo meio lixa. Então olha a água rasa aqui onde tá, aqui também, aqui, e aqui perto da praia, tudo água rasa. Só que você tá vendo essa parte branca ali no meio, essa coisinha aqui? branco, é fundo, beleza? Então, olha aqui, é fundo. Então eu tenho aqui, veja que legal, essa extensão todinha, tem uma parte funda, tá vendo? Vamos ver de perto? Pronto, a gente tá aqui, ó. Tá vendo essa parte branca aí no meio? Esse é o canal. Então aqui tá raso, isso aqui que tá de azul, é rasinho. Isso aqui é a praia, relativamente rasa. Só que aqui no meio, vamos colocar aqui em cima, olha, 6 a 7 metros, tá vendo? É fundo. Só que aqui perto da praia, tá vendo? 1 metro, 1 metro e meio. Então o que é que eu faço? Temos aqui, olha aqui começam aquelas pedras de boa viagem. Então vamos dizer que o Dona Lendô é por aqui, assim. E a igrejinha deve ser mais ou menos nessa parte. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, tudo raso, não consigo acessar a praia. Mas por aqui ainda posso passar por cima. E venho aqui nessa parte funda, que eu tenho bem muito espaço. Nado bem à vontade. Aí fico só de olho aqui nos peixinhos, porque na quebrada da onda aqui, é cheio de peixinho. Quer dizer, era cheio de peixinho. Hoje em dia acho um ou outro, aí eu venho pra cá, procuro peixe aqui, procuro peixe ali, procuro um aqui, aqui, não tem, aí eu volto, procuro um lá. Aí acho uma lata de refrigerante, acho um pacote de salgadinho, uma máscara usada. E aí tem até uns tabacudos que entram na água. É meio triste, mas o único lugar que eu consigo me virar um pouco é aqui. Porque aqui no meio eu posso ficar tanto de olho no mar aberto, se eu quiser sair, como eu também fico de olho no movimento da praia. Que eu consigo chegar bem pertinho. E as praias lá de Boa Viagem, é bom você tomar banho antes dessas pedras. Vamos ver de pertinho? Olha aí as pedrinhas. Então, onde é que você toma banho? Você toma banho antes das pedras, principalmente maré baixa. Porque aqui atrás das pedras, ó, olha o canal pra onde vai, ó. Então, atrás das pedras eu já posso tá procurando comida. E aí você não vai se arriscar. Agora, se a mara tiver muito cheia, eu também não indico, porque tem uns prêmios meu que é menor, eles podem passar por cima das pedras. Então, fiquem de olho, beleza? Cansei de morder bunda de tabacudo, viu? Não entre na água onde não deve. Siga as placas. Me poupe de morder sua bunda, valeu.